Vídeo mostra a briga de torcedores em restaurante no ES, antes do jogo de Atlético Mineiro e Brasiliense. Garrafas, cadeiras e pratos foram quebrados na tarde deste domingo, 22, em Vila Velha. No entanto, os envolvidos na briga fugiram quando perceberam a chegada dos policiais militares. Assisto agora em Últimas Notícias. Torcedores do Atlético Mineiro e do Brasiliense brigaram em um restaurante no bairro Itaparica, em Vila Velha, na Grande Vitória. A confusão aconteceu antes dos dois times se enfrentarem em uma partida pela Copa do Brasil neste domingo, 22, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A briga foi registrada por volta das 14h. Segundo testemunhas que gravaram um vídeo, torcedores do Atlético Mineiro, que almoçavam no restaurante, foram provocados por outras pessoas que estavam na rua. Os envolvidos arremessaram garrafas, cadeiras e pratos no local. O responsável pelo restaurante, que preferiu não se identificar, contou que dez pratos do estabelecimento foram quebrados. A polícia militar esteve no restaurante, mas os envolvidos na briga fugiram quando perceberam a chegada dos militares. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido localizado. Neste domingo, o Galo voltou a vencer o Brasiliense por 1 a 0, em Cariacica, ES, e passou por 4 a 0 no placar agregado. Com isso, já são 15 os classificados para a próxima fase da competição. Resta apenas uma vaga, a ser definida no último dia do mês de maio. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho